Na valente terra nordestina E a mãe? Maria Adélia, vulgo Maria Bonita O pai do seu então era o Lampião? O cangaceiro Só um negócio importante, eu nunca cheguei a ter orgulho de ser filho de Lampião não É meu pai, mas nunca me orgulhei não Aí, o que eu me orgulho é dessa mulher que anda hoje é viva Aurora Maria da Conceição, 97 anos, essa que é mãe e pai meu Agora, quando é que o senhor soube que realmente Lampião era o seu pai? Começou de um acidente dessa mulher que me criou Ela levou uma barroada de carro, foi ao hospital, chamou a família e pediu para não levar o segredo para Deus Aí começou a confusão no Brasil todo Até então o senhor pensar que fosse filho legítimo dela com o pai, o pai, o esposo dela? Eu achava que eu era filho dela, mas os documentos não rezavam também E nas orelhas também, quando era furada, eu ia olhar o espelho e perguntava Mãe, que negócio é esse na minha orelha? Eu não nasce ninguém com orelha furada Quem furou minhas orelhas? Eu não sou mulher Ela fazia chorar Mas quando chegou o acidente, ela foi para o hospital, chamou toda a família dela O senhor estava com quantos anos nessa época? Com uma base de uns 46 anos mais ou menos Então tem pouco tempo, o senhor agora está com 53 O senhor tomou conhecimento de que o Lampião era seu pai? Essa base mesmo E depois, quando o Fantástico veio para a Juazeiro A Globo A revista Manchete E deu a reportagem aqui com nós Eu ia e sabia da história Lá de Pernambuco Vieram tudo para a Juazeiro E me levaram Até o irmão dele, em 1930, matado na Bahia Veio também E veio, não morreu nada? Só se viu a alma dele, né? Eu sei que ele estava aqui em Juazeiro E desmitiu muitas coisas E a família pegou ele, levou para a Serra Talhada Ele com medo de ir a Pernambuco Porque existia muito inimigo na época dele E a família garantiu a vida dele E lá foi o contrário Até que o pessoal que era inimigo dele Achou um negócio muito importante Aí veio muitas conversas da família lá do homem Que era contra meu pai naquela época E entraram em acordo Aí houve muita descoberta Muitas coisas Que isso aí era um negócio muito importante Se você estivesse na hora Descobri coisa que Que hoje Se fosse para botar em jornal Não tinha essa história Agora, qual é a verdadeira história de Lampião? Por que que ele começou no cangaço? A verdadeira história começou por um Chucai E umas cabras, né? Esse Chucai ainda hoje está na minha mão É a última pessoa que existe esse Chucai Que começou toda a história do cangaço É esse Chucai Esse Chucai está em Serra Talhada No museuzinho pequeno Que me pediram A esse... O museu me pediu para eu deixar esse Chucai Lá em Serra Talhada E... A família me pediram Para me deixar lá na Serra Talhada Quem me entregou Foi um ex-cangaceiro do meu pai Que me disse uma segurança muito grande Não era aquele Chucai Só podia viver Viver na minha mão Mas eu também não podia Bancar assim uma covardia Indiretamente para minha família Os primos do meu pai Aí foi o jeito de eu deixar no museu de Serra Talhada Estar lá para todo mundo ver Como é que começou essa história do Chucai? O Chucai começou a ir para o Pernambuco O negócio de amassar Chucai O negócio de matar cabra Lá da família do outro lado Com a família dos meus avós Aí foi o jeito Meus avós saíram de Pernambuco Para morar em outros cantos Daí Começou a prescrição A gente Com o padre dele entrar na polícia Para perseguir meus avós Meu avô Vendeu uns terrenos lá em Pernambuco Saiu para a lagoa E dessa lagoa Houve acidentes Até chegar a matar meus avôs Sangrado E daí Nós temos aqui Em Juazeiro Um senhor Que mora nesse terreno Onde meu pai vivia Onde meu avô vivia Que houve a morte Ele conta a história todinha E ele mora bem pertinho aqui Ao outro lado Dessa rua Se ele estivesse aqui É uma história muito importante Ele sabia da história Ele contou Todo detalhe Eles sangraram os seus avós E o seu pai Com os irmãos Seus tias Eles não estavam no momento Estavam viajando Estavam viajando E quando ele soube a notícia Pelo um vaqueiro Deles Que os pais dele Tinha morto Tinha sido morto Pela polícia Pelos macacos Ele Se revoltou Tão grande A revolta Foi tão grande Que ele matou O próximo vaqueiro E veio avisar ele Nesse momento Eles voltaram Onde ele estava Quando chegou lá Encontrou Primeira mãe Morta Morreu do colapso E segundo O pai dele Estava estirado Lá No chão Mas Depois Ele não quis vigância Ele foi atrás da justiça E naquela época O delegado se chamava Espetor Ele pediu a segurança Pediu justiça Para cumprir Aqueles deveres da justiça O próximo espetor Disse pra ele Eu conheci ele muito bem Disse Vigolino Eu não posso fazer nada Contra A seu pai A sua mãe Porque Foi a próxima justiça Que fizeram isso Com seu pai Dali Ele jurou Ali onde ele começou A vida do cangaço Ele jurou De hoje em diante Quem vai ser a justiça Sou eu E foi Até Até de 1938 E onde é que entra Maria Bonita Na história Que é a mãe do senhor Maria Bonita É o seguinte Ela foi deixada Por um sapateiro Quem estiver me ouvindo Sabe muito disso Muito bem Desafiou O próximo marido dela Para acompanhar O meu pai Na época Os cangaços Chamou até De caba mole E Meu pai mesmo Não queria nem levar ela Pediu para cumprir Os deveres dela Com o esposo dela Ela disse Não Se o senhor não me levar Eu vou atrás E acompanhou E Disse a ela Você vai sofrer muito No meio do cangaço Ela disse Nem que eu passe fome Mas eu vou E acompanhou Essas histórias Que aparecem em televisão No cinema São verdadeiras Rapaz É o seguinte Você sabe Que tem muitos filmes Estão filmando Foi filmado agora Aqui no Ceará A vida de Curisco Eu não estou assistindo não Mas eu subo Para os jornais Tem muita história Tem... Você vê história De todo jeito Você vê livro aí De todo jeito Nunca vê um livro certo Cada um Conta uma história diferente E no fim Não conta a morte Da história do velho Como é esse negócio Essa morte Até o próximo Curisco Que está fazendo esse filme Ele está A vida dele Da saída Lá do... Da morte do velho Mas eu quero saber Onde enterraram as cabeças Onde enterraram os coipos desse homem Onde pegaram Esses negócios Isso tem um segredo Aqui nós temos aqui em Juazeiro Gente importante Que eu acho Que estava no meio do cangaço Esse negócio de Angico Família E sabia da história Só que essas besteiras Vamos conversar tudo direitinho Vamos botar a história mesmo certo Não carece Eu estou aqui dando entrevista Não estou comendo comissão de ninguém Não estou recebendo crichê de ninguém Estou aqui para contar a história do velho Para entrar em acordo Vamos conversar Vamos bater papo Agora o senhor Durante esse tempo Que o senhor descobriu Que era filho de Lampião O senhor já fez algum contato Com o ex-cangaceiro de seu pai? Já 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 Moro em Serra Talhar Não sei se já morreu Estava com 102 anos Gente da polícia Naquela época Macaco andava atrás dele Tem também lá em Serra Talhar Vários macacos Se afastaram na época Estava lá em Serra Talhar Para contar a história Agora o povo tem medo da verdade Só sendo Ora Venha cá Vamos saber se é a certeza Vamos conversar Vamos para a frente Vamos batalhar Faça seus filmes Eu fico aqui na minha São sempre pegados da prefeitura Só isso O senhor disse que não tem orgulho do pai Por que? Mas em primeiro lugar Eu não posso ter orgulho Porque eu nunca vi ele Eu acho que o negócio mais certo É a família daquela época Que conheceu meus pais E viveu mais meus pais Está vivo Não morreram não Aliás morreu o último irmão Agora em Valência do Pioí Está lá o túmulo dele Está aí a família Retrato deles tudo Dentro de Serra Talhada Está aqui Existe o nascimento dele A família está com ele Sabia da história dele O próximo inimigo Contra o meu tio Foi tudo a favor Ele descobriu o povo O povo de Serra Talhada Está sabendo disso Mas para que tanto Tanto guardar segredo Honesto Direito Para botar no ar Agora eu acho Sinceramente Eu vejo uma hora aí Tem ameaça de morte Contra a minha pessoa E parece que não quer saber da verdade Só isso O senhor Senhor João João Ferreira da Silva O senhor tem mágoa De alguma coisa A gente percebe que o senhor Anda magoado Por que? Não Eu não ando magoado não Eu Eu só sinto As coisas É quando Quando eu estou assim Num canto isolado É que o Bota a cabeça para funcionar Né? Porque a vez Eu fui criado Por uma mulher Que não conhecia os pais Nem a mãe E depois Eu começo a pensar Né? Meus pais Foram aqueles Heróis do Brasil Foram Reis do cangaço Eu sou uma pessoa humilde Sou uma pessoa Que não tem agulho comigo Às vezes tem gente Que me chama Até para dar entrevista Eu não vou Que eu não Não gosto de coisa mentira Minha morte está livre Eu também não quero ver Eu só quero ver Aquele negócio sério Da família A família que viveu com ele E sabe da história dele O negócio certo Não com o negócio de mentira O negócio de livro Eu quero saber Qualquer coiteiro Na época Qualquer pesquisador Viveu mais ele Para contar tanta história Desse jeito Pega um livro Faz um papel Faz uma pesquisa Com o senhor E o senhor só porque Viu ele uma vez Contar mil coisas Em cima da outra Como é que pode Um negócio desse Se o senhor viu Viu ele ali Conversou com ele ali Sabe Naquele momento Que o senhor estava com ele Não querer Inventar tanta coisa Fulano Lampião Passou em tal Um matou Não sei o que Isso é Para a conversa dos outros Eu quero saber Um negócio certo Gente que viveu Com ele Como um curisco Curisco A esposa dele Dada A que mora na Bahia Sabe disso Que viveu com ele Eu gosto Dos papéis dela Porque ela conta a história Porque viveu Com ele E ela não pode Nem contar a história toda Do meu pai Porque não Não viveu todo o tempo Ele também não Seu pai então não era Esse sanguinário Que os livros andam dizendo Não Não Meu pai Aliás Ele era um vingador Ele foi um Atrás da vingança Mas a próxima justiça Se meteu Querer matar ele Aí foi um jeito Ele querer Virar um bandido mesmo Mas Ele nunca teve Ação de matar Gente Civil Gente Gente Humana O negócio dele era com a justiça O negócio dele era Aquela vingança Que eles mataram o pai dele Derramaram o próximo O sangue do pai dele Mas quem foi Que derramou o sangue dele Do pai dele Foi a justiça E aí Ele não gostava da justiça Não gostava de gente de farda É verdade que o seu pai Não chorou Quando encontrou os corpos Estirados no chão? Ele Todos os irmãos choram Mendo eles Ali foi Muita gente diz Aquele negócio do olho dele Foi nascença Um deles foi espinho Na hora que ele estava Rastejando pelo chão Um espinho pegou no olho dele Tudo bem Mas A próxima família diz Que ali Na hora que ele viu O pai dele Ele era bom das duas vistas Na hora que ele viu O pai dele E a mãe dele Estirado no chão Todos abraçaram chorando E ele ficou em pé A raiva foi tão grande Que ele não botou uma lágrima Deu um derrame no olho Aí já O que a família diz É isso Não foi espinho Não foi Nascimento Ali foi a raiva Que ele teve Foi por isso E Todos os irmãos Tinha Andado na linha Do jeito que ele quisesse fazer Tudo que ele fazesse Os irmãos também Tinha de Tinha de Dizer Tinha de Considerar né O que ele fazesse Os irmãos Tinha de respeitar Se o seu pai fosse vivo Se o seu João E fosse cangaceiro O senhor acompanharia? Eu Se fosse dez João Peitudo Eu estava no meio Eu ainda sou revoltado Muitas coisas Tem nesse Brasil Se meu pai fosse vivo Se hoje Hoje Se acontecesse De eu formar um cangaço Eu sabia que o negócio Era forte Mas o cara ia ser um cangaço De trinta a quarenta mil homens E tudo bem preparado também É Era até com Acontecesse uma guerra né Serviu mais Por o que a pessoa Vê nesse Brasil Dá pro cara fazer muita besteira O cara sofrer E muitos marajai Comendo faço Não é moleza não Eu quero que o presidente A coxa A coxa Esse fera das pontas E aí A